Aux, aqui o Emílio, na oficina da guitarra de hoje, vou mostrar um exercício que eu fazia muito antigamente, mas eu faço de vez em quando agora também para dar uma, como se diz, uma reciclada, de vez em quando tem que dar, sobre uma progressão tradicional que serve em qualquer tipo de música, mas aqui especificamente estou mostrando no jazz, mas ela serviria para qualquer coisa de música, é a progressão 1-6-2-5, 3-6-2-5, nos primeiros 4 compassos é 1-6-2-5, nos segundos 4 compassos é 3-6-2-5, e no final faz uma modulação para outro tom, para passar por todos os 12 tons, circular por todos os 12 tons, para a gente ter uma prática boa em todos os 12 tons, de terças menores em terças menores. A minha recomendação é pegar o máximo que vocês puderem, fazer de ouvido, tentar ao máximo, assim que vocês puderem se desprender da leitura dos acordes, que estão, vou deixar na descrição aqui junto com a base, assim que vocês puderem se desprender, é uma coisa ótima, vocês puderem tocar essa de ouvido, essa progressão, tanto do ponto de vista de acompanhamento, como de acordes. Vamos ver, roda a vinheta, vamos ver como é que funciona. É bem difícil assim, é longo, sobretudo o exercício, 12 minutos e 27 de exercício, é bastante coisa. Mas para ficar mais variado, para a gente brincar um pouquinho, como somos trumete harmônico, a gente faz metade do tempo os acordes, tocando os acordes, e a outra metade do tempo a gente sola. Tem um pianinho tocando ali, e a característica, para prestar atenção, que do meio da música para frente, esse 1, 6, 2, 5, 3, 6, 2, 5, eles estreitam. Se antes eram 4 compassos para cada um, 1, 6, 2, 5, 4 compassos, 3, 10, 2, 5, os outros 4 compassos, vai virar 2 e 2. Então a modulação vai ficar muito em cima uma da outra, e vai ficar um pouco pior. Então talvez ali você precise prestar mais atenção, tanto a atenção auditiva, como a atenção de visual também, assim no início, que é bom até dar uma olhada no início. Assim como eu falei, assim que você puder, retire os olhos daí. Vamos começar logo, porque a coisa está muito longa, 12 minutos e 27 de exercício. Olha só a pancadaria. Começo com os acordes, né? Então, prestar atenção nas modulações. Tem uma olhada, né? Tem uma olhada, né? Tem uma olhada. Atrás, até o tempo. Fácilso com os acordos e danço. Nossa, tudo bem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tá vendo? As modulações aqui são muito mais rápidas. Tchau. 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 cada vez mais bonito quanto mais se passa ele porque os as passagens é você não quero repetir a mesma coisa né já tirei os olhos o 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